Olá, espero que vocês estejam bem. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Júlia Demeter e aqui a gente conversa sobretudo sobre arte e criatividade. Então, se você ainda não é inscrito, aperta o sininho e se inscreve no canal. E hoje eu vou dar mais uma recomendação de livro. Hoje eu vou recomendar um livro da Feigalstrower, que se chama Universos da Arte. Esse livro aqui, a minha edição é da editora Unicamp, não é um livro muito fino, mas é um livro muito bom de ler. E quem que foi a Feiga? A Feiga, ela foi uma artista super importante, gravurista também, que na verdade ela era polonesa e ela fugiu da Polônia por conta do nazismo e escapou mesmo. Ela chegou, parece que, a morar em outros países da Europa, escapando antes de conseguir chegar no Brasil. E aí, quando ela veio para o Brasil, ela se mudou para o Rio de Janeiro e começou a produzir. Esse livro em especial, eu acho muito significativo porque ele é um compilado das aulas que a Feiga deu no Man Hill durante três meses para um grupo de operários. Ela acabou sistematizando tudo que ela passou para eles nesse livro. Foi uma coisa polêmica para a época, porque estava no auge da ditadura militar e foi meio mal vista essa ideia de chamar pessoas que já tinham muito pouco tempo, né? E muito pouca energia. Tipo, eram operários que tinham uma vida super dura para falar sobre arte, processos artísticos e uma aventura espiritual sobre a arte. Mas parece que esse grupo de operários saiu completamente transformado das aulas da Feiga e parece que foi uma parceria muito fortuita entre a Feiga e o Man Hill, que é um museu fundamental para a nossa história da arte aqui no Brasil. Então, eu recomendo demais. Ela fala sobre o fazer artístico e sobre os processos com muita propriedade, porque ela também foi uma artista bem suscetida. é um livro que as pessoas usam também muito em tese, sabe? Tese de mestrado, tese de doutorado, citando as frases dela sobre criatividade e processo. É uma linguagem que não é difícil de entender. E eu acho que é muito, muito relevante uma mulher como a Feiga, que conseguiu ser uma artista mulher, que conseguiu ser também professora e que conseguiu ter uma relevância numa época... Esse livro, quando ela deu o curso, é 1970. Então, é uma época que as mulheres ainda estavam lutando muito para ter um lugar na arte. Então, eu recomendo muito, de novo a capa. Espero que vocês gostem.